Olá, tudo bem? Mais um vídeo onde eu trago modelos lindíssimos de vestidos. Mas antes de começar, já deixe seu like, se inscreva aqui no canal caso ainda não seja inscrita e ative o sininho das notificações. E você que está chegando, seja bem-vinda! Eu sou Cíntia Lepaus. Vestidos são peças capazes de deixar a mulher muito mais linda e sensual, além, é claro, de confortáveis e práticos. E toda terça, quinta e sábado, às oito da manhã, eu trago dicas de como usá-los, criando produções incríveis para as mais variadas situações. Pegada Jovem na Terceira Idade é um canal de moda que tem por objetivo trazer dicas para mulheres de todas as idades. E nos meus vídeos, eu procuro mostrar de maneira bem simples como se vestir com o estilo, sem gastar horrores para estar na moda. Mulheres que usam plus size, na maioria das vezes, têm uma maior dificuldade em encontrar modelos de vestidos que lhe caiam bem, muitas vezes pelo fato de não encontrar numeração ou pela falta de uma dica para escolher o modelo ideal para o seu tipo de corpo. É por isso que eu sempre mostro em meus vídeos modelos de vestidos plus size, que na maioria das vezes vestem bem todos os formatos de corpo com alguns quilinhos a mais. E de quebra, eu deixo os endereços das lojas na descrição. Infelizmente, não sou eu que vendo, mas procuro ajudar no que posso. São modelos vestidos também que podem ser copiados para confeccionar em casa ou levar para uma costureira, não custa tentar. E o melhor de tudo é que uma costureira consegue ajustar a peça de acordo com o formato do corpo. Geralmente, os vestidos prontos são confeccionados no modelo padrão, o que na realidade é bem diferente, porque existe uma enorme variação de um corpo para outro. Umas têm quadril maior, outras as ombros mais largos, seios grandes, barrigas acentuadas. Seria quase impossível as indústrias da moda confeccionarem modelos de vestidos que vestissem bem todos os tipos físicos sem deixar a desejar. Mas não desanimem porque a moda conspira em nosso favor. A liberdade de escolher peças que não saiam bem já é uma realidade. Ninguém precisa se apegar a esse ou aquele modelo só porque está em alta. Atualmente, a moda é democrática e nos possibilita criar composições incríveis. O ponto de partida para chegar a um resultado satisfatório são os truques. E eles devem ser aplicado sempre que nos olharmos no espelho e não gostarmos do resultado. É aí que entra a criatividade. Um colar, uma sobreposição ou um lenço são capazes de fazer a diferença. É lógico que isso requer paciência e também da disponibilidade desses artifícios em nosso armário. E é por isso que eu nunca me desfaço de acessórios que às vezes naquele momento não tem utilidade. Eu tenho colares com quase 20 anos e que agora estão em alta e que estão me ajudando a fazer composições incríveis. Eu já fiz inúmeros vídeos onde eu falo e mostro vários truques. É só fazer uma revisão e vocês vão encontrar o que talvez estejam procurando. Quem me acompanha no meu canal sabe disso. E esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Beijos e até o próximo!